Gabriel Almeida, né, Gabriel Almeida tá aqui conversa com o povo ali, Gabriel, eu fiquei sabendo que você tá num acampamento que tem 40 parentes juntos, né, como faz pra conviver tanta gente no mesmo lugar, é, só diversão. Oi, Loares, a estrutura aqui é gigantesca, viu, pessoal, tá todo mundo aqui debaixo dessa tenda pra proteger do sol que tá rachando aqui, talvez a temperatura já esteja aí na casa dos 40 graus. Mas a água do rio tá uma delícia aqui, viu, Loares, quem tinha essa água? E olha, eu quero mostrar pro pessoal de casa que nós vamos andando aqui, o rio é raso, nós estamos aqui a uns 5, 6 metros aqui, né, da praia, mas o rio é raso, ou seja, as crianças podem brincar aqui à vontade, inclusive elas estão fazendo isso aqui agora, olha lá, Loares, brincando de bola, porque enquanto os pais se divertem aqui ao som de música, com a cervejinha, com a carne assada, as crianças brincam. E essa segurança, justamente por conta, né, do rio aqui, que é bem rasinho. Vamos conversar aqui com o pessoal pra entender o que que eles trazem pra cá. A Sandra diz pra mim, ô Loares, que chega aqui por volta de 8 horas da manhã, mas eles acordam às 6 horas, tomam café da manhã e o negócio começa por aqui, né, Sandra? Muito boa tarde pra você. Boa tarde, Gabriel, é isso mesmo, aqui o dia começa cedo, 6h30, 6h40, um café reforçado pra todo mundo, e lá pras 8 horas já estamos descendo pra cá, montando a estrutura e começando o dia. O que que vocês tomam no café da manhã? Justamente porque nós estamos aqui, bem distante, né, de Aruanã, vocês trazem tudo antes pra cá. Sim, a gente já traz tudo organizado, misto quente, ovo mexido, bolo, tudo já prático, mais fácil de fazer, mas pra um café bem reforçado. E aí eu tava vendo aqui, ô Loares, eles têm duas caixas de cerveja, duas caixas térmicas aqui. E aí eu não sei se vai dar pra mostrar, mas uma caixa, aí eles colocam aqui a água, né, pra poder hidratar, tem a cervejinha, tem também o refrigerante, e essa caixa aqui tem menos gelo, já essa daqui é uma caixa que já tá com muito gelo, olha aqui pra você ver a situação do negócio. Como é que funciona isso aqui? Vocês vão gelando aqui e depois vai passando pra cá pra não congelar, é isso? Isso mesmo, pra não ficar abrindo toda hora, o gelo não derreter fácil, a gente deixa um pouco de lá e um pouco de cá com mais gelo. Já tem muitos anos que vocês vêm pra cá, né? Tem mais de 20 anos, todo ano em julho estamos aqui. E aí eu vou conversar aqui agora com o seu Humberto, o seu Humberto também acompanha essa turma aqui há muitos anos, já planeja o ano todo pra vir pra cá, né, seu Humberto? Sim, com certeza, né, porque a família Cruz chama a gente, olha, passou a festa da padroeira, já vamos pro acampamento Cruz e amigos pra gente fazer aquela festância gostosa que é reunir a família e amigos. Eu tava ali tomando uma pinguinha gostosa. É, a minha, a Fernanda, de fato, ela tem uma pinguinha no chifre. Fernanda, por favor. Olha aqui, ô Luares, é uma pinguinha no chifre, olha aqui, vamos mostrar ali, peraí, deixa eu chegar mais perto aqui. Já viu essa, ô Luares? Deixa eu chegar aqui, ó, tá colocando aqui, tem a pinguinha no chifre e agora o seu Humberto vai tomar, eu quero ver se o senhor vai fazer a cara feia. Brinde pra você, ô Luares. Eee, o negócio aqui tá bom, viu, ô Luares? Deixa eu conversar aqui com o Paulo também, o Paulo tava me contando que a estrutura aqui realmente é gigante, vocês trazem, inclusive, barraca, vocês trazem colchão, tem maquiagem, olha aqui a esposa dele, ô Luares, toda maquiada. Falou, vou aparecer no ô Luares, tenho que me maquiar. É uma estrutura gigante que vocês trazem pra cá, né? É, realmente, porque aqui a gente espera de 30 a 40 pessoas, né, são mais de 20 casais, e a gente quer proporcionar pra essas pessoas, pra gente, também um conforto melhor pra elas. Então, é toda a estrutura, a gente coloca o cardápio do dia a dia, cada dia tem um cardápio, tem um café da manhã, trazemos uma cozinheira por conta própria, as nossas rainhas não fazerem nada, né? Então, assim, na verdade, assim, a gente vem aqui para confraternizar e também curtir essa grande... O aniversário também que é hoje, ô Luares, tá vendo? Ô Luares, é aniversário do Paulo hoje, daqui a pouquinho a gente vai cantar os parabéns pra ele, porque tem um almoço sendo preparado ali, né? Isso mesmo, um cardápio todo especial, e esses dois aqui vão também participar dessa refeição com a gente aqui. Vamos passar uma inveja no ô Luares que tá lá? Ô Luares, olha aqui, a gente tem ela crua, essa picanha crua... Pronto já pra fazer, ô Luares. Que vai ser assada daqui a pouco. Mas aí, nós já temos aqui a carne que já tá assada, eu, inclusive, já estava comendo enquanto te esperava, ô Luares, e aí eu vou comer um pedacinho aqui, o Paulo vai... Vai falar pra mim que tem, inclusive, chuveiro com água quente, porque as mulheres reclamam, é isso? Isso mesmo, nos primeiros anos elas reclamavam bastante com água fria, então nós temos toda uma estrutura ali com a serpentina a gás, então tem um controlinho ali de água quente, água fria, então é todo um esquema pra elas não reclamarem com a gente. Olha, agora eu vou mostrar uma coisa pra você que tá em casa, porque além dessa água gostosa, olha pra você ver aqui, gente, isso aqui tá impressionante. O pessoal reclama muito dos mosquitos, só que aí eles criaram aqui um... Opa, perdão, desculpa. Eles criaram aqui, ô Luares, um... Como é que chama isso aqui? É um... Repelente. Um repelente caseiro. A gente compra o repelente, é caro, só que aí eles vêm aqui e fazem esse repelente. Inclusive, eu passei mais cedo e eu não senti nenhuma picada aqui de mosquito, dos borrachudos. Me explica o que é que tem dentro desse recipiente aqui. Álcool, cravo, canela e a gente deixa curtir mais ou menos uma semana, depois completa com óleo, óleo corporal. Eu vi e realmente funciona, viu, Luares? É até melhor do que o repelente que a gente compra na farmácia. Com certeza. Fica mais barato e é melhor. E mais cheiroso. E é cheiroso mesmo, viu, Luares? Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar aqui, que é aniversário do Paulo, vamos cantar os parabéns pra ele. Olha, a outra turma tá reunida ali, as mulheres ficam de cá, os homens ficam de lá, e aí a cervejinha ali é o que não falta. É, o aniversariante é de cá, tá aqui junto com a esposa. Vamos reunir aqui, vamos cantar os parabéns pra ele, porque não pode faltar, né, Luares? Vamos lá. Então tem dois aniversariantes aqui, né? Três aniversariantes aqui hoje. Vamos lá? É, Luares, é festa que não acaba mais, viu? E daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar o almoço que tá sendo preparado ali. Eu vou contar pra você o que é que vai estar sendo preparado pra esse almoço de hoje, viu? E a festa que não acaba. Volto com você aí, Luares. Ô, Gabriel, rapidinho, o rapaz do chifre lá, como é que é? Eu queria saber se ele teria coragem de tomar da minha pinga com sucupira que eu faço gargarejo, eu queria ver ele tomar e não fazer, cara feia, viu? Pergunta se ele já bebeu pinga com sucupira. Tá, vamos lá. Ô, seu Humberto, cadê o Humberto? Olha aí, tá daqui, vem cá. Ô, seu Humberto, seu Humberto, o Oloares tá me perguntando o seguinte, ele diz que essa aqui é muito fraca, ele quer saber se o senhor vai beber a pinga dele, uma pinga feita com sucupira sem fazer careta. Com certeza, e vou levar uma pra você que eu faço no bálsamo. Vamos trocar as pingas. Pode ser? Pronto. Beleza, o Oloares vai estar aqui no sábado, e aí ele vai vir aqui no acampamento pra fazer esse desafio com você, pode ser? Vamos nós dois juntos. Nós dois juntos vamos fazer essa, ok? Obrigado, viu, Gabriel? É, tá feito o desafio, agora é com você aí, Oloares. Não, ó, o gargarejo eu faço, agora o bebê não, o bebê não. Obrigado, Gabriel.